OSTENTAÇÃO Estamos a caminho dos 10 mil subscritores e o vosso apoio tem sido fundamental Obrigado! O meu nome é Retro G e esta é a minha coleção de consolas Parte 2! Bora! Master System 2 A primeira consola da SEGA comercializada em Portugal. Os cartuchos eram 8-bit e é uma espécie de versão slim daquele bajoulo que vos mostrei no primeiro vídeo. O jogo que mais joguei foi o Alex Kidd que vinha instalado na memória interna Playstation Poucos sabem disto, mas a PS1 foi um projeto rejeitado pela Nintendo. A Sony estava a produzir um leitor de CDs para a consola SNESH mas a Nintendo achou que nunca iria dar certo A Sony pegou na trouxa e desenvolveu a sua própria consola. O resultado é o que todos sabemos e o que mais joguei foi Tony Hawk 2 Playstation Classic Lançado em 2018 é a versão mini da PS1. Tem saída HD para as televisões modernas mas não tem leitor de CD. Apenas os jogos pré-instalados O que mais joguei foi Tekken 3 Sega Saturn Uma das principais rivais da PS1 Aqui no ocidente é preta mas na Ásia tem esta cor cinza com os betões azuis. Quem jogou Shenmue lembra-se de a ver na casa do rio O que mais joguei nisto foi Dragon Ball 3DO Panasonic FZ1 A quinta geração foi talvez a que nos trouxe mais consolas. Esta é uma das mais desconhecidas por cá. Concorrente da Saturn e da PS1 mas que não se aguentou nas canetas o que mais tenho jogado é Need for Speed PS2 Ainda hoje é a consola mais vendida de todos os tempos. A grande novidade era leitor de DVD e a fez chegar à casa de pessoas que até antes nem nunca tinham jogado consola. O que mais viciei foi talvez Kingdom Hearts Nintendo Wii Depois do moderado sucesso do GameCube a Nintendo desenvolveu uma consola focada em comandos por Motion Sense captação de movimentos em vez dos controles convencionais. Ao todo venderam-se mais de 150 milhões de unidades O que mais joguei foi Sega Superstars Tennis PS4 Slim Lançada em 2016 é a versão económica da PS4 mais pequena e arretondada e com algumas revisões de hardware o jogo que mais joguei foi o Spider-Man Nintendo Switch mais uma consola revolucionária da Nintendo Enquanto a concorrência está obcecada com gráficos e performance a Nintendo tem trazido de inovação a cada novo lançamento é um sistema que tanto jogamos em casa ligados à televisão como se desmonta e levamos para a rua tipo um Gumboy ou uma DS o que mais tenho jogado foi Pokémon Let's Go Sony PSX é um híbrido consola PS2 com gravador de vídeo digital. Tem um design super elegante mas as vendas foram um flop acabou por nunca sair do Japão o jogo que mais joguei foi o Samurai X Sega Dreamcast foi a primeira consola no mercado com 128 bits que marcou uma nova geração de gamers no início dos anos 2000 o que mais joguei foi Virtua Fighter 3 Sega SG1000 2 é uma espécie de tetra avô de Dreamcast apenas lançado no Japão é a versão melhorada do primeiro SG1000 atualmente é mais uma peça de museu do que outra coisa o que mais joguei foi Galaga Nintendo Family Computer a NES do Japão back in a days as marcas alteravam o nome e o aspecto das consolas para se encontrarem melhor no mercado a consola da terceira geração que aqui no ocidente conhecemos por NES na Ásia chama-se Famicom o jogo que mais joguei foi o Ninja Atari Famicom Classic Edition versão Shonen Jump lançado em 2018 é a versão mini que celebra os 50 anos da conceituada revista Shonen Jump já fizemos unboxing e o que mais tenho jogado é ao primeiro Dragon Ball Nintendo Game & Watch versão 35 anos do Super Mario Bros lançado em 2020 para comemorar o 35º aniversário do cartucho mais clássico dos clássicos Super Mario Bros Mega Drive em alguns sítios do mundo Genesis a icónica 16 bits da SEGA entre os cerca de 900 cartuchos lançados o que mais joguei foi o Rei Leão Mega Drive Mini lançado em 2019 com mais de 40 jogos SEGA na memória o que mais tenho jogado talvez o Streets of Rage 2 Mega Retro HD da Hyperkin em vez de jogos instalados é possível jogar aos cartuchos da Mega Drive tem saída para televisões antigas e modernas e para quem gosta de jogos importados tem um Switch que desbloqueia a trava de região o que mais tenho jogado tem sido o Global Gladiators Xbox lançado em 2001 marca a estreia da Microsoft no mercado das consolas em 2013 passou a ser conhecida como Xbox Classic após o lançamento da Xbox One o que mais joguei foi Shenmue 2 Master System 3 Compact não houve muitos países onde a Master System tenha tido tanta popularidade como em Portugal e no Brasil até que Toy uma fabricante de brinquedos sediada em São Paulo fechou acordo com a SEGA para a distribuição e produção de hardware de forma independente lançou então a SEGA Master System 3 Compact e o que mais joguei foi o Sonic bem por hoje chega o meu nome é RetroG e vou estar por aqui a trazer mais conteúdos como este subscrevam